Muita gente hoje fica pensando assim, ah, eu vou ter que procurar uma profissão que seja disso, uma profissão que seja daquilo. Não, gente, a gente tem que se reinventar aqui, ó. Você tem que mudar o seu mindset, você tem que mudar a maneira que você vê o mundo. Se você for fazer uma análise mais crítica de você, você vai perceber que a gente se coloca como vítima muitas vezes, né? Ao longo das nossas vidas, das nossas semanas, dos nossos dias, sempre a culpa é do outro, sempre as coisas não estão dando certo e a gente tem que parar, por uma vez por todas, e entender que nós somos responsáveis pela nossa vida. Nós somos responsáveis pelo que dá certo e pelo que dá errado. E por conta disso, as nossas decisões, elas têm que ser tomadas. Então não adianta a gente ficar aguardando, ah, vou aguardar a cliente entrar na minha loja, vou aguardar o comércio melhorar, vou aguardar ter uma equipe, quero ser como você, quero ter uma empresa como você. Ninguém chega a lugar nenhum se nós não traçarmos objetivos e metas. A gente sempre pensa aí nesse processo de focar em objetivos finais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.